Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC E hoje, sim, é o que vocês estão vendo no título O vídeo tá todo preto Aí vocês me perguntam Luan, Paola, por que vocês vão dormir na cozinha? O que? Vou fazer um vídeo legal pra galera Vamos pegar essa onda aí de vídeo da galera passando a noite, não sei em que lugar E a gente pensou, pra começar esses vídeos doidos aí, dormindo em lugares diferentes Dormindo em lugares diferentes Hoje, eu fiz um sorteio e caiu a cozinha É, eu dei ideia de dormir no box do banheiro, mas no box do banheiro não ia dar pra dormir nós dois Não, não dá, tem a cozinha Então é isso, hoje nós vamos passar a noite aqui na cozinha Vamos ver o que o Kiko vai achar disso Vamos encher o colchão Vamos ver Quem chegou novo aqui no canal agora, achou esse vídeo legal, achou esse vídeo interessante ver Nós somos o VDC, o canal aqui que a gente filma a nossa vida, filma nosso dia a dia Com o nosso ao aozinho Então tem vários vídeos aí no canal pra vocês assistirem Então é isso, hoje vamos fazer o primeiro vídeo diferente Esse canal aqui gente, a gente para Esse canal aqui Para amor, sério Esse canal aqui a gente filma o nosso dia a dia galera Então hoje, a gente pensou essa semana aqui que a gente queria fazer uns vídeos diferentes Que a gente queria fazer uns vídeos diferentes aqui Para tentar crescer o canal e tudo mais, fazer uns vídeos assim um pouco mais malucos Para tentar crescer o canal, mas sem perder a essência aqui do nosso canal Que é de filmar nosso dia a dia Então hoje a ideia foi, vamos passar a noite aqui na cozinha Que horas são? É, eu não sei Não sei que horas são Já são quase meia noite, tá? A gente está começando A gente botou o colchão aqui 11h50 11h50 Então a gente vai filmando aí ao decorrer da noite E até amanhecer a gente vai gravar aí pra vocês É claro que a gente não vai botar 5 horas de vídeo Mas a gente vai realmente passar a noite aqui Vamos dando os takes aí pra vocês Mostrando a hora passando e tudo mais Agora vamos encher o colchão E arrumar aqui pra gente Passar nossa maravilhosa noite Aqui na cozinha Já botamos até o ventilador aqui Olha o Kiko já Olha o Kiko já boladão Estranhando Vamos encher o colchão, Mana Ê, vamos encher o colchão Tá estranhando, Mana? Você tá estranhando que a gente vai dormir aqui? Tá estranhando isso? Deixa que eu encho, mano Deixa que eu encho Eu vou encher um pouco Que loucura, rapaz Será que a gente vai caber aqui tranquilo? Fala lá com a sua mãe lá Fala lá com a sua mãe Olha a posição que eu encho Fica igual uma lady Ô Ninho, isso não é o lugar pra você brincar Ele foi trazer Ele foi lá pegar o bichinho Pra brincar em cima do colchão Não é, hein, Ninho? Não Ai, você cansa Você tá com mão Você não vai, cara? Você tá ali Tô Tá com mão Tô 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 Tá gostando do colchão, filho? Vai que você é gordinha Tem que estar bem cheio Só eu que sou gordinha Só você Cansa Galera, nós já arrumamos aqui tudo Como vocês podem ver, o nosso colchão O nosso edredom ali A gente não sabe se vai dormir de edredom Porque aqui na cozinha está calor E se a gente abrir essa janela aqui Vai entrar muito mosquito Porque aqui no Rio de Janeiro Essa época, essa semana A gente está dando muitos mosquitos Então a gente não quer arriscar Abrir ali para não entrar muito mosquito E nem a nossa porta de entrada também Então, o que você pegou Ah, vou botar luzinhas, cara Olha só, nunca usamos essas luzinhas A bola comprou para o Natal A gente acabou usando Então hoje ela vai servir, cara Que bonitinho, cara Ah, tudo para um vídeo bacana Legal, dinâmico para vocês Nossos queridos inscritos Se você não é inscrito no canal Chegou agora e está novo Calde paraquedas Já Vamos puxar Calma Já calde paraquedas aqui Já se inscreve no canal Para acompanhar mais vídeos legais Como este Vamos armar aqui Os piscas-piscas Piscas-piscas Nossos luzinhas Tandam Aí, ó Botamos luzinhas Para iluminar O nosso quarto barra cozinha E o Kiko está ali enlouquecido Para morder as lâmpadas Olha isso Olha isso Como é que ele está enlouquecendo Ficou bonito Olha o nosso ninho Nosso ninho Que será hoje aqui Dá para dormir aqui várias noites Encara Ó Que bacana Mas aí Apaga ali a sala Ai, tipo Deixa de ser maluco Olha Caraca Nem parece uma cozinha Parece uma suíça presidencial De hotel Show de bola Galera São meia noite e pouca A gente acabou de arrumar Nossas coisas aqui Para passar a noite Kiko Deixa de ser maluco Ele está enlouquecido ali Com as lâmpadas Que a gente botou aqui em cima O Paulo vai tomar um banho agora Deixa eu falar, cara Aí, vai ser brabo Vai ser brabo Porque ele está estranhando muito Aquilo ali acendendo Olha Está doido, velho Está estranhando a lâmpada Olha isso Ele está hipnotizado, velho Tadinho Está estranhando, velho Essa lâmpada aí Eu acho que não vai rolar Essa lâmpada aqui não, hein Tomou um susto agora O que foi, cara? Você está estranhando aquela luz? Está estranhando, né? Seus pais são malucos Inventaram de dormir na cozinha Está estranhando aqui Que a gente botou Kiko, vem cá, cara Olha o teu brinquedinho aqui Pega o seu brinquedo Toma Toma aqui o seu brinquedo, velho Gente, o cachorro está doido Com as lâmpadas Não vai dar, não Para a gente dormir com isso aceso Ele vai ficar latindo a noite inteira? Você está doido? Vem para cá Vem para cá Deita aqui com o papai Vem Vem cá, cara Deita aqui, velho Deita aqui, mano Gente, o cachorro está doido Galera São meia-noite e quinze Não, está muito escuro Calma, mas dá para ouvir São meia-noite e quinze A gente acabou tudo A Paola já tomou banho A gente já está aqui deitado Para começar Para tentar passar a noite aqui Não sei se a gente vai conseguir dormir Ou A Paola vai dormir Mas eu sou meio difícil de dormir Porque eu sempre durmo de madrugada Mas o Kiko está enlouquecido aqui, cara Ele não para de latir Está estranhando aqui aquela luz Deixa eu botar um flash aqui Para eu te mostrar Olha isso Caramba, amor Que é? Que flechão Se cobra aí direito Olha a Paola Deixa eu filmar de cima Não posso? Aparece a roupa de dormir Olha isso, gente Olha a Paola Já prontinha para dormir E o Kiko ali Estranhando A luz Pega lá também, Adelio Vou lá pegar a sua cama Vou pegar a sua cama, cara Para você parar de ser doido Nossa sala Nosso corredor aqui Nosso quarto Para você que chegou agora Agora no canal Nosso quarto A cama aqui Intacta E eu vim pegar a cama Do nosso cachorrito Para ele dormir com a gente Kiko Olha ele é louco Olha ele é doido E vocês que amanheceu Apontando para a pia Apontando para lá Para baixo E a Paola lá deitada Então eu vou deitar aqui agora Vou ver os vídeos no YouTube E volto com vocês Até que a pouco Aí eu vou mostrando o horário Para vocês Beleza? E o Kiko ainda está ali Enlouquecido Com as luzinhas de Natal Que a gente botou Ele não está conseguindo Se ligar Que aquilo é só uma luz O Paulo já está bocejando De sono Olha isso Gente, lógico Eu acordei cedo Fala a hora que você acordou Hoje eu acordei tardão Hoje eu acordei tarde Três horas da tarde Eu acordei hoje Três horas da tarde Quase voltando do trabalho É verdade E eu estava em casa Dormindo Então Cortou aí Para daqui a sei lá quanto tempo Imagina a gente Está tudo Fala Eu tenho um linho Fala De fora Ai, por que você anda? Esse cara Deu muito fora Eu vou na vida Vem cá Ninho, vem entrar Vai entrar na sua cama Agora Vem papai Ninho Vem Papai Ai, papai Ai, papai Você vai dormir na sala Papai Ai, papai Que estranho Você dormindo na sala Papai Você está Na cozinha Na cozinha Papai Está me lambando Papai Não sei para que é isso Ali, olha O pessoal está te filmando ali Olha lá O pessoal está te vendo Já Não sei para que estou Olha lá Olha lá Não É Pai Pai A Rola já dormiu, gente. São meia-noite e quarenta e cinco. E a Paola já dormiu. Eu tô aqui acordado. Tô vendo vídeos no celular. Ih, é ruim de eu pegar no sono. Eu vou passar a noite aqui na cozinha. Aqui como prometido do vídeo. Ó. Já tá dormindo. Vou enrolar mais um pouco aqui. E daqui a uma hora ou duas eu volto com vocês. Galera, são uma... Eita. São uma e nove da manhã. Ó. Uma e nove da manhã. A Rola já dormiu. Eu tô aqui acordada. Porque eu vou passar a noite aqui na cozinha. Tô aqui acordado. Eita. O Kiko tá ali na caminha dele. Ó. Ele ainda tá ali meio encucado com a lâmpada. Ele tá achando muito estranho aquela lâmpada ali piscando em cima dele. E é isso, pessoal. De hora em hora eu vou voltando aqui com vocês, beleza? Apagadona já. Olha lá. Olha lá. Tá dormindo já. O ventiladorzinho aqui bombando. Até que tá fresquinho. Eu achei que ia ficar meio calor aqui, mas não tá calor não. Tá fresquinho. Até que eu vou voltar. Tchau. Tchau. Música Acordada? 2h53 2h54 da manhã Eu tô cheio de sono Como é que tá sendo? Passar a noite pra Cozinha Bom? Eu tô adorando, tô triste, soninho Tá ótimo O Paulo disse que tá adorando Que tá cheio de soninho e que tá ótimo É, mas eu tô acordado Tendo que mostrar de hora em hora, né? Já faz isso mesmo? Já faz isso mesmo, né? Não, essa hora já é que eu tô dormindo 3h é a hora que eu durmo Mais ou menos, 2h e pouco já tá me dando sono Mas eu vou ficar aqui Até 4h eu vou mostrar amanhã cedo pra vocês Porque aqui a gente mostra realmente a realidade Certo? Certo Na cara da pessoa também Então é isso pessoal 3h da manhã Lá pras 4h eu volto Pra mostrar pra vocês Ai meu Deus Olha que bonito, cara, essa cena Olha que take bonito, olha Eu com as luzinhas atrás Tô com muito sol, vocês não tem noção Eu não dá pra dormir Eu vou dormir e vou acordar só de tarde Tô esperando o que é? Tô esperando pelo menos mostrar amanhecendo Bota pra despertar, que eu vou acordar Não Vou calmar uma olhinha aí O desafio é passar a noite na cozinha Ué, eu tô Desafio, mas você não tá? Eu não tô, eu tô aqui Tô aqui, já comi Deu duas horas da manhã, eu comi, vocês viram aí Agora Tô aqui tentando me manter acordado Eu tô assistindo vídeos no celular Tô assistindo vários vídeos no celular Pra passar o tempo Na cozinha Cara, que engraçado É que ponto chegamos Pra fazer um vídeo diferente e legal Hum, que soninho bom Mas tá bom, né, dormir aqui? Tá frita Tá frita, quer que eu diminui o vento ali? Uhum Deixa eu diminuir o vento Ó, assim? Dá Ó, gente, a rua Ó, a rua De madrugada Nenhuma luz do prádio Acesa Prádio daqui da frente de casa E Luz e 58 da manhã Hoje é Terça-feira, dia 9 de maio Foca Nunca focar A hora deu pra focar Mas a data Não tá focando Tá, mas é terça-feira, dia 9 de maio Eu vou postar esse vídeo amanhã, né? Quarta Nossas luzinhas piscando Hum O Kiko ali dormindo Dormindo nada Ele tá acordado Tá acordado, né? Desconfiado Ele tá dono do banquinho ali Hum Sei lá O que que ele tá dono Bom, daqui a uma hora eu volto 4h18 da manhã Não tô aguentando de sono Eu vou dormir Aí a Paula, quando ela acordar Ela filma aí amanhecendo Eu botei pra despertar São 4h18 Botei pra despertar 5h30 da manhã Pra eu acordar E mostrar pra vocês o dia amanhecendo Beleza? Olha Tô aguentando acordado até essa hora Mas eu já tô caindo de sono Então eu vou deitar ali um pouquinho Na cozinha E em nenhum momento Saí daqui Tava ali deitado E dava umas cochiladas E levantava Mas agora eu já não tô aguentando Tô com medo de dormir direto E não mostrar pra vocês o dia amanhecendo Então eu botei pra despertar aqui 5h30 da manhã Daqui a uma hora no caso São 4h20 Daqui a uma hora vai despertar Aí eu mostro pra vocês de novo Valeu Falou Gente Dormeci São que horas? Deve ser umas 6h Olha lá Dia amanhecendo Vai Encontrimos o nosso Hã? Encontrimos o nosso Uma noite na cozinha Deixa eu filmar minha cara Vem acordar o negado Caraca Ah, dá pra ver clareando Amanhecer o dia Com os passarinhos cantando São 6h12 da manhã Vídeo comprido Passando a noite na cozinha Foi meio ruim Tô com uma espicada de mosquito na cara Com a coluna um pouco doendo Que aquele colchão é horrível Mas Deu Deu pra dormir na cozinha Olha aí Faula tirando as coisas agora da cozinha Realmente passamos uma noite na cozinha Foi engraçado Foi um vídeo diferente aí Espero que vocês tenham gostado Valeu? Se você é novo aqui no canal Se inscreve aí Olha o avião passando Javião Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado De um vídeo um pouco diferente aí No canal Que a gente não costuma fazer O primeiro vídeo um pouco diferente aí Que a gente fez A gente vai tentar Fazer uns vídeos diferentes aí Pra não cair na mesmice O canal, beleza? Esse canal aqui Não é disso Não é de desafio Não é de... Vocês sabem, né? Esse canal aqui Que a gente filma o nosso dia a dia E tudo mais Mas A gente tem que se adaptar Algumas coisas aí do YouTube Pra ver se a gente consegue Crescer o canal também Entendeu? Como o nosso canal É de filmar a nossa vida É difícil o nosso canal crescer Entendeu? É muito difícil o canal assim Crescer no YouTube Então a gente vai tentar Tá fazendo... Tentado Ih, tô fazendo coisa com coisa já Então a gente tá tentando Fazer algumas coisas diferentes Pra ver se o canal Dá uma crescida aí, beleza? Não? É Então é isso Se você gostou Deixa o like aí E é nóis Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Finaliza aqui na luzinha Finaliza aqui na luzinha Então é isso galera Tamo junto Um beijo E até o próximo Falou E esse aqui é da tchau 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 Tirando o colchão agora